Oi gente, tudo bem? Seguinte, tô gravando esse vídeo aqui com algumas dicas de série, vão ter algumas dicas aqui, mas eu quero dissertar um pouquinho sobre esse momento aí bem estranho, chocante, que a gente tá passando, que sempre esteve presente, né, na verdade aí, na sociedade, mas que agora tá cada vez mais exposto. Enfim, vamos lá. Então, na última semana, o assassinato de George Floyd, um homem negro, por um policial e uma explícita demonstração de racismo, deu início a várias manifestações lá nos Estados Unidos. O responsável pelo crime foi o policial Derek Chauvin, que já contava com cerca de quase 20 queixas formais em sua carreira sobre episódios violentos contra pessoas negras. Essas queixas que foram arquivadas pelos amiguinhos, né? Proteger e servir, manter a lei, a justiça, lembra? No Brasil, obviamente, isso não é nem um pouco diferente. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pessoas negras ocupam primeiro lugar como vítimas de letalidade policial e feminicídios. Além disso, 75% dos mortos em intervenções policiais são negros. Outro dado que choca também é que, aos 21 anos de idade, jovens negros têm 147% mais chances de serem assassinados do que brancos, amarelos e indígenas. As atitudes racistas do país já foram criticadas até pelo diretor do premiado 12 anos de escravidão, o Steve McQueen. Ele ainda comentou, é um dos países mais racistas que eu já estive. Enfim, a gente separou algumas séries aí que abordam um pouquinho sobre essa violência policial. Olha os que condenam. Essa minissérie aí tá disponível na Netflix e é baseado em um caso real, em que cinco adolescentes negros foram condenados por um estupro que não cometeram. A produção é dividida em quatro partes e mostra desde os primeiros interrogatórios, em 1989, em que os jovens foram obrigados a assumir o crime até a absolvição em 2002, mostrando as graves falhas do sistema judiciário nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 2019, o Jornal da Cultura lançou uma série especial de reportagens que retratavam casos bem semelhantes, os olhos que condenam no Brasil, que pode ser assistido gratuitamente aí no perfil do YouTube que eu vou colocar aqui. Inspirado na série americana, o Jornal da Cultura investigou prisões irregulares no Brasil. Vla Edson, Marcelo, Rodrigo e Valmir são personagens dessa injustiça. Cara, Gente Branca é outra série aí que ela foi originada de um filme, né, e ela gira em torno de um grupo de estudantes negros de uma grande universidade dos Estados Unidos em que a maioria dos alunos é branca. Quando perguntarem a alguém que parece etnicamente diferente, o que é você? A resposta costuma ser uma pessoa prestes a arrastar sua cara no asfalto. Precisamos nos unir em épocas como essa. Quanto você vai acordar pro seu privilégio de branco? Esses jovens, eles precisam lidar com os níveis de racismo na instituição e, consequentemente, na sociedade, obviamente, mostrando o aumento da tensão racial. Tudo fica ainda mais insustentável quando uma festa de Halloween é promovida por um grupo de brancos, com a temática blackface. Se branca fantasiada de negra? 2017, eu não acredito que isso ainda aconteça. É como se você e eu estudássemos em faculdades diferentes. A produção ainda traz um debate importante sobre falas e comportamentos preconceituosos que, infelizmente, ainda são utilizados nos dias de hoje. O que é isso? Isso é racismo. É, eu achei que o presidente Obama resolveu isso. Eu sei! Isso que acontece quando um país se recusa a abordar a escravidão na sua história. Temos que fazer o que fizeram na Alemanha. O quê? Eu falo de educar as crianças a respeito de uma parte horrível do passado da nação, não dos campos de concentração. Eu ia dizer isso aí também. Comentei sobre o diretor Steve McQueen, de 12 anos de escravidão, e, claro, que indicaria esse filme aqui. Eu quero te perguntar em que parte do país você vem. Eu originaria do Canadá. Eu acho onde é isso. Eu sei onde é o Canadá. Eu estou lá mesmo. Eu vou viajar para um escravidão. Esse filme se passa em 1841 e é baseado na história do escritor Solomon Northup, que é um homem negro, né, que nasceu livre, que ele vive com os dois filhos e sua esposa em uma pequena cidade em Nova Iorque. Solomon Northup é um jogador experto no violino. Eu nasci um homem livre. Eu vivo com a minha família em Nova Iorque. Vai ser bom para você, mãe. Até o dia em que eu estava me enxergado. Ele é sequestrado em Washington por dois homens que lhe ofereceram uma vaga de emprego. Ele acaba sendo embriagado e é enviado para Lusiana, onde fica em uma senzala para ser vendido para a escravidão. Esse filme também está na Netflix, tá? Então assistam, deixem os comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam. É um pouco de entretenimento, mas com consciência, né? Tem mais lá no seriopop.com.br. A gente se vê por aí. E força, é isso daí. Quero ver seu documento. Por que quer ver só o meu? Filho, eu disse documento. Policial, ele é amigo. Eu não falei com você. Ele estuda aqui. Por que eles estão armados? Eu falei grego. Mostre o documento. Logo, eu dissenica.